Barriga de Freira é o doce típico de Monção. Nem toda a restauração local tem esta sobremesa muito apreciada. Aqui em Monção, poucos restaurantes fazem Barriga de Freira. O segredo não é grande segredo, basta a gente ter um bocadinho de amor por a terra. E é um prato bom de fazer, uma sobremesa que aguenta muito tempo depois de feita no frigorífico. Acho que não é muito despendioso, acho que a maior parte do restaurante deve fazer este tipo de sobremesa. Amêndoa, ovos, farinha, canela e uma cereja são os ingredientes principais neste doce. Faço primeiro um pão de lau, ovos, farinha, bem ao forno. Depois faço uma calda de açúcar e depois essa calda é dividida em duas. Metade fica para regar o pão de lau, depois o pão de lau é desfeito. Essa calda é regada no pão de lau e depois a outra metade da calda. É onde se vai pôr as gemas dos ovos. E a gema e a amêndoa. E vai assim a ferver para fazer um cremezinho da barriga da freira. Depois de estar o pão de lau molhado com a calda de açúcar, é que se põe aos tais ovos, os ovos, juntamente com a amêndoa, fica um creme, o creme de ovos, um doce de ovos. E depois rega-se por cima do pão de lau, para ficar todo uniformezinho. E pronto, é praticamente essa maneira de fazer a barriga da freira. Guilherme Tavares garante continuar a ter como sobremesa as barrigas de freira, a quem visitar o seu restaurante.